Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e vamos lá falar sobre esses dois assuntos rápidos pra você. Edinho de saída, Bahia e outros clubes parecem ter sondado o atacante e o Ronald James Santos fez proposta oficial pra tirar o volante do Fortaleza. Quer saber mais sobre o assunto? Então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Galera, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol onde você pode escolher o seu time do coração pra ficar por dentro de tudo. Nele você vai receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, conteúdos exclusivos e muito mais. Quer saber tudo o que tá rolando na janela de transferências? Entra no aplicativo do OneFootball, vai na aba transferência e fique atualizado de tudo o que rola no Mundo da Bola. Curte o campeonato alemão? Só no OneFootball você pode assistir a Banda Desliga ao vivo e de graça. Perde tempo não, macho! Baixa já o aplicativo aqui no primeiro link da descrição. Valeu? Bora pro vídeo! Bom moçada, como eu falei antes da vinheta, dois assuntos rápidos que movimentaram este domingo pra trazer pra vocês. O Santos fez proposta pelo volante Ronald e o Bahia, mas outros dois clubes teriam sondado aí a situação do atacante Edinho. Deixa eu puxar aqui pra tela meu parceiro Matheus Mourão e já vou colocar na tela aqui a matéria do Globosport.com pra vocês saberem bem direitinho que o Santos fez proposta de empréstimo pelo volante Ronald do Fortaleza. Peixe quer atleta por um ano com opção de compra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Matéria que saiu hoje mesmo, escrita pelo André Hernand, jornalista lá do Globosport. Soltou a matéria aí 15, mais ou menos ali pras 6 da noite. Olha só, o Santos fez uma proposta pelo volante Ronald do Fortaleza. O jogador de 24 anos chegaria ao Peixe por empréstimo de um ano com opção de compra. Os valores, no entanto, não foram divulgados. Segundo apurado pelo Globosport, apesar da iniciativa do Santos, o Fortaleza não se empolgou com a proposta e não estaria interessado em ceder Ronald. Ronald tem sido um dos atletas mais utilizados pelo técnico Juan Pablo Voivoda. Na última temporada, ele atuou em 33 partidas pelo time cearense, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Já neste ano, só não entrou em campo em uma partida. O Santos busca um volante desde a chegada de Fábio Carilli. O clube tem carência na posição. O treinador tem utilizado o Camacho improvisado na função. O Vinícius Balieiro também tem tido oportunidades. Aí aqui fala mais um pouquinho sobre o Santos, dos reforços do Santos e tudo mais. Mas enfim, tá aí a matéria do Globosport.com. Santos fez proposta oficial por empréstimo de Ronald do Fortaleza. Mourão, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui, rapidez, pra trazer essa informação pro torcedor. Se o Santos tá atrás de um volante, o Fortaleza também não fica atrás, né? E ceder o Ronald, que é um jogador tão importante pro Voivoda, faria com que a gente tivesse que buscar mais dois. Porque a saída do Ederson já foi uma perda muito grande. E o Fortaleza, até o momento, não tem nem mostrado aí alguma sondagem, algum vazamento de proposta por algum atleta na posição. Então eu te pergunto, Mourão, o que é que tu acha desse interesse do Santos aí? E se seria interessante pro Fortaleza ceder o Ronald por empréstimo com opção de compra para o Santos, cara? PM, seguinte. Primeiro que se a gente cedesse o Ronald, a questão não seria ser ir só atrás de dois. A gente teria que preparar um cara pro nosso esquema, pra que ele entenda como funciona o time, pra depois ele se integrar e conseguir render alguma coisa. Então a gente teria uma perda muito maior do que só a saída do jogador. A gente perderia no tempo mesmo de, vamos dizer, de iniciação desse cara no elenco. Então, hoje, o Fortaleza não pode abrir mão dos volantes que tem no elenco, primeiro. Por quê? A gente já tem números reduzidos, a gente não tem tantas peças de reposição. O Jússia e o Ronald não vêm sendo unanimidade pra torcida já dentro dos jogos, apesar de mostrarem bom futebol, principalmente no final da temporada passada, pra essa temporada agora. Então é muito importante que o Fortaleza não vá muito a fundo em negociações como essa, a menos que seja algo de extremo valor financeiro pro clube. Então, imagino que nos próprios termos que estão sendo citados na negociação, com o empréstimo, com a possibilidade de compra no ano que vem, eu imagino que isso não seria suficiente pra tirar uma peça que tem muito valor pra gente, que é o Ronald hoje. Então, imagino que, por esses termos que foram divulgados até agora, eu imagino que essa negociação não deva andar muito. E, é claro, eu ainda reforço que é muito importante a gente achar um volante pra posição, porque a gente tá sofrendo bastante nas partidas, principalmente na fase de construção de jogadas, principalmente como aconteceu na partida passada, contra o Ronald, que a gente sofreu muito nesse setor de meio campo. É verdade, como você bem lembrou aí, o Fortaleza só tem quatro volantes no elenco, né? Temos aí o Felipe, que não tem sido tão utilizado, o Jussa e o Ronald, que tem sido mais utilizados, e o garoto Hércules, da base, né? O Fortaleza ainda corre atrás de trazer um reforço pra posição, pro lugar do Ederson. Então, se cedesse o Ronald, seria um pouco complicado, porque a gente teria que buscar realmente mais o jogador e preparar alguém, né? Como você falou, pra posição de um time que tá tentando se encaixar ali, apesar de o Ronald já estar, já há mais temporadas no Fortaleza, ele já consegue ter uma boa identidade ali com o meio de campo, seja com o Jussa, seja com o próprio Felipe, né? Porque o Ronald, ele tá tentando se consolidar, foi comprado pelo Fortaleza recentemente, e seria muito complicado a gente abrir mão de um volante, já que a gente tá precisando ainda de mais outro pra chegar ao elenco. Mas a gente quer saber a tua opinião, torcedor, o que é que tu acha? Acha que o Fortaleza tem que vender, tem que emprestar pro Santos, ou não? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Bom, moçada, outro assunto aqui do vídeo rápido é sobre o atacante Edinho, segundo o Matheus Barbaço, lá do canal Sou Mais Bahia, vou colocar aqui na tela pra vocês verem também, não vou colocar o vídeo, mas vou colocar a também, olha só. Edinho teria sido sondado pelo Bahia, e mais, outros dois clubes também parecem ter interesse aí, além do Bahia, no atacante do Fortaleza. E aí, Mourão, passa a bola pra ti, que tu tem mais informações sobre esse assunto, cara. Na verdade, a fonte do barbaço é o Rodrigo Barata, né, do Barabaia, que lá no Rodrigo Barata, no canal, em uma das lives dele, ele cita que o Bahia tem um interesse no jogador Edinho, pelas características ofensivas, pela possibilidade de futebol que ele pode entregar na Série B, e ele é visto com bons olhos pela diretoria do Clube Baiano, pra disputa da Série B deste ano mesmo. O Bahia, hoje, encontra a concorrência de, principalmente, dois times. O CSA, que o jogador, inclusive, já tem um certo histórico com o clube, já foi atleta do CSA, inclusive campeão da Série C, no ano em que o Fortaleza subiu pra Série B junto com o CSA, e o atleta também tem interesse do Juventude, clube que vai disputar a Série A junto com o Fortaleza, no ano de 2022. Então, essa é a informação, esses três clubes aí estariam disputando pelo atacante tricolor. Então, é isso, tá aí a informação. Você que quiser saber mais sobre esse assunto do interesse do Bahia, é só assistir lá o vídeo do barbaço, fonte aí do Rodrigo Barata, né, do Barabaia. Será que o Edinho vai ficar pra essa temporada? Até o momento, nesses jogos iniciais, ele não foi sequer utilizado, né, pra entrar na partida. Então, a gente fica aí numa expectativa pra saber se o Edinho vai ser utilizado ou não pelo Voivoda. Mas deixa a tua opinião aqui nos comentários. O que é que tu acha? Acha que o Edinho tem que ser emprestado? Acha que o Edinho tem que ser vendido? E pra onde é que tu acha que seria melhor ele ir? Bahia? Seria o Juventude? Seria o CSA? Ah, enfim, deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a tua opinião é muito importante pra gente. Valeu? Bom, moçada, é isso. Vídeozinho rápido aqui pra trazer essas duas informações pra vocês. Hoje, infelizmente, não tivemos live, mas amanhã a gente tá de volta com mais informações do nosso Fortaleza Esporte Clube pra vocês. Se você curtiu o vídeo, já sabe, papo, dê um like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha bem muito esse vídeo, deixando a tua opinião nos comentários. Valeu, a gente se vê amanhã. Falou, valeu e é nóis! Tchau, tchau!